Eu comecei dentro da congregação cristã, estudando com meu tio, com meu pai. Antes disso eu ficava só acompanhando a orquestra ali, quando a orquestra tocava eu ficava do ladinho dos violinos. Eu pegava uma espingarda com uma régua e ficava passando assim. Ele começou estudando violino na CCB, na Congregação Cristã no Brasil. Depois conta como foi estudar com a Elisa Fukuda e o pai dela. Conta como foi os seus estudos na infância, com o curso Eldorado, quando ele ganhou o primeiro lugar. Conta também sobre ser espala, as dificuldades, os desafios de ser um espala. Estudar, tocar, qual que é a diferença. Ele fala também se faz diferença ter um micro afinador só ou todos no seu violino. Sobre a academia da USESP, sobre turnê na Europa, fora do Brasil com a USESP e muito mais. Pega papel e caneta que esse episódio está recheado de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas.